E o substitutivo à proposta da emenda Constituição 135, a emenda do voto impresso, foi derrotado ontem por 23 votos a 11 na comissão especial. Foi uma derrota e uma reivindicação, uma proposta muito defendida pelo presidente Bolsonaro. A votação foi realizada ontem à noite e a votação durou menos de uma hora. Mas o tema ainda pode ir a plenário, há condições jurídicas de se levar pelo regulamento e o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, declarou que essa proposta pode ir à votação na Câmara, no plenário, já no final da próxima semana. No entanto, é necessário construir um acordo para isso. E nós vamos falar sobre essa situação agora com o deputado federal Sanderson, do PSL de São Paulo, vice-líder do governo na Câmara. Deputado Sanderson, boa tarde. Boa tarde, sempre bom falar com a própria MPAN. Eu sou deputado federal do Rio Grande do Sul, atuo na vice-liderança do governo aqui na Câmara e ontem acompanhamos, atentos, a comissão especial que deliberou sobre a PEC 135 e acabamos sendo derrotados. 23 votos a 11 foi o placar. E agora estamos trabalhando, buscando o apoiamento e já temos aí possibilidades muito próximas de levarmos a proposta original, proposta, os termos da PEC original, que é de autoria da deputada federal de Aquices, que poderá ser levada diretamente ao plenário da Câmara. É porque o substitutivo que foi votado ontem, ele incluiu algumas mudanças que complicariam muito, inclusive a apuração das eleições com a apuração presencial nas sessões. Eram algumas coisas assim meio absurdas em termos operacionais, eu acho. Agora o senhor vê condição de se costurar um acordo, porque a gente tem visto a manifestação de lideranças partidárias contrárias a essa mudança no sistema de votação aqui no país, alterações em relação à urna eletrônica. Como é que se daria esse acordo? Eu, sinceramente, não levo muita fé nesse acordo, porque parece-me mais uma figura de retórica da oposição e de alguns deputados que não acreditam que o sistema de votação atual não é confiável, como nós acreditamos que não é confiável. Me parece mais uma estratégia argumentativa do que realmente algo efetivo. Vejam. Há possibilidade de, ainda na comissão especial, apresentar-se um voto em separado, que é o voto que vai ser levado a plenário. Aqueles que dizem, então, que são favoráveis ao voto auditável, ao voto impresso auditável, mas não nos termos do relatório do deputado Felipe Barros, então pode apresentar um substitutivo nesses termos e nós aprovarmos na comissão especial ainda. Isso me parece que não vai acontecer. Eles querem apenas rejeitar a PEC 135 por questões diversas. Temos aí questões ideológicas envolvidas, temos questões políticas, temos questões eleitorais envolvidas, de modo que nós estamos agora apostando que o plenário da Câmara, com uma discussão ampla, com um conjunto de 513 deputados, podendo votar, inclusive, nominalmente, porque a PEC tem que ser votada nominalmente, não existe votação de PEC de forma simbólica, e aí, com isso, com esse debate mais aberto e amplo, nós tenhamos aí, talvez, a aprovação da PEC 135 nos termos da PEC, que foi aprovada na CCJ. Essa proposta foi facilmente aprovada na CCJ em 2019. E parlamentares que eram favoráveis lá em 2019 na CCJ, até agora mudaram o seu voto. Então, sabemos que houve algumas interferências externas. O próprio presidente do TSE entrou em campo, fez manifestações públicas aí, no sentido contrário à aprovação da PEC 135, algo que, para nós, não cabe, porque, afinal de contas, é uma matéria interna corpores, que cabe aos deputados, depois aos senadores, analisarem, discutirem e votarem. Não a um membro do Poder Judiciário, vir a público, dentro do próprio parlamento, para indicar como deveriam os parlamentares se postarem frente a um tema tão caro para todos nós. Agora, deputado, essa é uma proposta aí, muito defendida pelo presidente Bolsonaro. Ele tem um trabalho direto, junto aos parlamentares, para tentar conseguir essa votação, porque a gente vê ele, nesse embate aí, com ministros, com o TSE, propondo essa mudança, fazendo denúncias, tem a questão de algumas provas que ele não apresentou, mas ele faz um trabalho direto, que é o que importa hoje, porque, se for a plenário, por exemplo, e teria de passar, de qualquer modo, a necessidade de aprovação por 308 deputados. E não é fácil se atingir esse percentual aí de votação, porque é uma emenda constitucional. Há esse trabalho efetivo do governo junto aos parlamentares? Uma PEC precisa de três quintos de votos, são 308 votos. Na comissão especial, bastava a maioria simples. Agora, no plenário, o fórum é qualificado. O fórum é qualificado. Mas eu atuo na vice-indereza do governo, sou um deputado próximo ao presidente Bolsonaro, e posso aqui até testemunhar que a ação do presidente Bolsonaro se resumiu às manifestações que ele fez via lives ou até mesmo em suas redes sociais. Essa proposta podia ser apresentada pelo Poder Executivo, porque o presidente da República é um daqueles que pode apresentar proposta de emenda à Constituição. E não apresentou. É uma proposta do Parlamento. A deputada federal, Biaquice, escolheu 171 assinaturas e fez com que a PEC tramitasse aqui em 2019. Alguns tentam a todo momento dizer que é uma PEC do presidente Bolsonaro, do governo Bolsonaro. Não é. Isso é um projeto construído, muito bem construído, inclusive, pela deputada Biaquice, que fez um trabalho brilhante, técnico, com argumentos qualificados na construção da PEC. E aqui posso testemunhar e dizer que a atuação do presidente Bolsonaro para a aprovação da PEC 135 foram atuações em declarações apenas, dizendo como ele pensa, como ele vê a confiabilidade das urnas no Brasil. Mas não houve aqui dentro da Câmara, eu estou aqui e não presenciamos, os deputados votaram conforme sua convicção. Aqueles que votaram contra e mudaram seus votos é que chamam a atenção porque talvez sofreram alguma influência externa. Porque se lá atrás eram favoráveis, por que sem nenhum fato novo negativo mudaram sua posição? Então, a ida da proposta da PEC 135 ao plenário pode airar o debate e fazer com que ali, sem nenhum preconceito, porque há muito preconceito sobre o voto impresso auditável, parte da imprensa, alguns segmentos da imprensa têm tratado essa questão até com um certo desprezo, quando nós sabemos que não é. São 33 países, mundo afora, que utilizam a urna eletrônica, apenas três, Brasil e mais dois países da Ásia, que não têm qualquer controle de votação ou qualquer mecanismo que possa levar a uma auditagem. O Brasil é um deles. Então, estamos confiantes de que agora, com a indicação, inclusive, do próprio presidente Arthur Lira, que já indicou ontem, que há possibilidades, sim, concretas da proposta ser levada a plenário da Câmara já na semana que vem. E aí, voltarmos a tratar de um tema que é sério, um tema responsável, é um tema que tem causado debates em todo o país, vários fóruns de discussão tratando dessa questão, e, por isso, vimos com muito otimismo agora a possibilidade da PEC 135, do voto de impresso auditável, ser levada à plenária. E aí, o jogo zera, o clima e o cenário do plenário é um clima mais favorável a um debate mais amplo e franco e qualificado. E, com isso, nós estamos otimistas de que a proposta pode ser votada. e aí, quem sabe, aprovada no plenário. E nós temos que votar em dois turnos, né? São dois turnos na Câmara. E duas do Senado também, né? Dois turnos no Senado, né? E maioria é qualificado. É isso. Complexo complicado. Deputado. Que precisa ser tratado com responsabilidade por todos os deputados. É isso. Eu agradeço muito a participação, as informações aqui. O deputado Sanderson, deputado federal do Rio Grande do Sul, vice-líder do governo na Câmara. Deputado, muito obrigada. Uma boa tarde. Muito obrigado. E um abraço a todos da Jovem Pan. Obrigada. Obrigada. Obrigada.